Música Parasitoses intestinais, ou seja, lubrigas e xistosomias são doenças que atacam crianças inúmeros que preocupam o lugar do Zambitano. É o caso do distrito de Zavala, província de Inhambane. Para o caso das xistosomias, para considerar-se endemo, temos que ter uma percentagem acima de 10%. E nós mesmos estamos na linha dos 10%. Para parasitoses intestinais também temos que estar acima de 20%. Nós estamos a 19,8%, se a memória não me falha. Para reverter este cenário, em parceria com a saúde de Cora de 4 a 8 de abril do presente 2022, o tratamento massivo contra estas doenças, onde o grupo alvo são crianças com idades compreendidas entre 5 a 14 anos, e o distrito de Zavala prevê de parasitar mais de 44 mil crianças. Danilo Mazate, médico-chefe distrital, fala das estratégias traçadas para o cobro da meta. Temos casos dessas duas doenças durante todo o ano no distrito de Zavala. Eis a razão de implementarmos esta campanha de disparasitação, em que o nosso grupo alvo são crianças dos 5 aos 14 anos. E temos um grupo de 44 mil e 960 mil pessoas por disparasitar. Este grupo é encontrado nas escolas primárias e uma parte nas escolas secundárias, principalmente na oitava classe, que são aquelas crianças dos 13 e 14 anos. Então, como estratégia, vamos atacar em blocos. Quanto ao staff para esta campanha, temos um total de 42 ativistas, que é uma mistura de alguns profissionais de saúde e alguns membros do Comitê de Saúde que têm apoiado as nossas unidades sanitárias. As crianças já desprezadas no dia de lançamento da campanha, ou seja, a 4 de abril, a EP1 e a 2, o XSANU de QCIC, mostraram um conhecimento sólido à nossa reprise com relação à campanha em vigor. São para não ter doenças para a barriga, tipo quando você come, depois entra doenças aí na barriga. É disto e pouco mais que dar uma salva que o estrelador desafala quer que seja o diário de todos os tratos sociais na disseminação clara das mensagens, de forma que seja alcançada a meta. O desafio que fica para o cumprimento do planificado é o envolvimento de todas as camadas sociais. Eles devem disseminar essa informação com muita, mas muita mensagem simples e acessível. Porque em algum momento, se levarmos mensagens um pouco mais difíceis de percepção, aí também o grupo AVO fica complicado de perceber mais contas, o que é este tratamento de parasitose. É dizer que é para tirar lombrigas, é para evitar que as crianças cresçam com saúde um pouco debilitada. Então, com este tratamento, a criança cresce saudável, não tem problemas de lombrigas. Esse tipo de mensagens são necessárias que os técnicos de saúde, os ativistas que estão aqui, se mindem para a comunidade. O governante foi quem fez o lançamento da presente campanha à presença do Edil Municipal Apelo José Paulo.